Eu fiz aqui meu coração, tô com ausência ao lance, agora é minha volta a dar um lance Tente, bala, cala, cala aí, minha cala, te matando de tesão Deixa de nada sobre a roupa, deixa gostinho na sua boca Tá por mim, logo da pirata Compromisso, mas sério não dá E se esquece, essa ideia é o meu bem, que eu tô tirando o peito com você Mas sem essa, bloco do pinoc aqui, a gente se vê Bata a vontade depois, cada um pro seu lado, até logo, bye bye, deixa acontecer Romance é romance, assim ninguém perde a paz A gente se vê, bata a vontade depois, cada um pro seu lado, até logo, bye bye, deixa acontecer Romance é romance, assim ninguém perde a paz E deixa rolar, vai morar pra ter, não me conheceu, já que é meu coração E tua vez se arrumasse, agora é minha volta a dar um lance E pede, bala, cala, 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 minha cala, te matando de tesão Você tira da sua roupa, deixando o senhor na sua boca Com a pulminha é o melhor a fazer, seu bloco da pirata Compromisso, mas sério não dá Bata a vontade depois, cada um pro seu lado, até logo, bye bye, deixa acontecer Romance é romance, assim ninguém perde a paz